O canal Educa Chico Eu vou apresentar então esse trabalho que vem sendo realizado lá no parque e ele foi escrito por mim e pelo Ernesto, que foi chefe do parque. A gente tem um histórico que vem, que eu posso dizer da época do Ibama, não sei, para trás, de dissociação entre academia e órgãos gestores. Muitas vezes os prestadores eram e em alguns casos ainda são considerados um inconveniente que só dá trabalho, porque a gente tem que ler aquilo tudo, autorizar, acompanhar e faz demandas e tal. E a gente vinha de anos atrás num processo de gestão cartorial da pesquisa. Precisa de um carimbo para poder fazer pesquisa. Esse carimbo era dificílimo de conseguir, levava meses, às vezes até anos, para você conseguir o carimbo em todas as unidades de conservação. E isso levava ao subregistro da pesquisa. O que acontece? Os prestadores iam como visitantes para as unidades de conservação para coletar suas informações, ou trabalhavam fora, no entorno das unidades de conservação, para não ter a encheção de saco que era lidar com as unidades de conservação. Então, o que acontecia é que as unidades de conservação eram vistas como locos, o lugar onde ocorre aquela espécie que eu quero estudar e tal, mas nunca como parceira. As unidades de conservação não eram procuradas na hora de pensar num projeto, para propor para financiamento, etc. Então, o objetivo dessa experiência foi aproximar os pesquisadores da gestão do parque para que esses colaborassem efetivamente na produção do conhecimento e na tomada de decisão sobre o manejo. E aí, uma série de coisas que a gente vem fazendo desde 2004, que não foi uma coisa planejada também, vamos fazer assim, depois assim, depois assim. Isso foi acontecendo e a gente foi sintetizando aqui. Então, a estratégia que a gente adotou de aproximação com a comunidade científica, ela pode ser dividida em cinco grandes eixos, que são esses que estão aí. Organização e disponibilização de dados existentes, a sensibilização dos pesquisadores, em primeiro lugar, depois a melhoria na estrutura de apoio, integração e envolvimento na gestão da unidade, e incentiva pesquisas prioritárias. Então, como é que a gente fez a sensibilização dos pesquisadores? Primeiro, através de contato direto. Ler os projetos, ler os relatórios, ler as publicações, demonstrar interesse, perguntando e pedindo mais informações e tudo isso, porque as pessoas achavam, alguns pesquisadores achavam, ah, alguém lê? Eu achei que isso ficava numa gaveta em algum lugar. Então, foi a primeira coisa. E aí, isso gera, quando a gente perguntava, gerava uma melhoria na apresentação dos dados. Poxa, mas e isso? E aquilo? Como é que você fez? E, na primeira etapa, a gente passou por uma regularização das pendências. Porque ainda era lá naquela época, 2004, na Ibama, ainda processo de papel, era tudo bastante complicado. E a gente tinha uma situação na Serra dos Órgãos, quando eu comecei a trabalhar com isso, de muitas pesquisas com licenças vencidas, tem licença e tal, porque era tudo muito complicado. E, então, a gente trabalhou com a elaboração de uma cartilha, também, com informações relevantes para o pesquisador sobre o parque, a estrutura de apoio, etc. O segundo eixo, que é a organização e disponibilização dos dados existentes, a gente trabalhou organizando as publicações disponíveis, a partir dos relatórios de pesquisa, etc., que culminou na elaboração de um banco de dados, que a gente chamou de Sistema para Gestão do Conhecimento Científico, que foi desenvolvido dentro do contexto de um trabalho de pós-graduação e funciona até hoje lá no parque. A gente está com mais de mil publicações registradas hoje. E aí a gente começou, então, quando vinha uma pesquisa sobre determinado assunto, a gente começou a falar olha, aqui já foi feito tal e tal coisa, nesse sentido, existem essas publicações, essas informações existentes, de material já coletado em outra pesquisa, por que você não fala com fulano, esse tipo de coisa. Depois a gente trabalhou com a melhoria na estrutura de apoio. A gente tinha, então, em 2004, uma casa do pesquisador com capacidade para oito pessoas. A gente adaptou um espaço que estava sem uso na unidade para alojamento. Hoje a gente tem, somando os dois lugares, 38 leitos disponíveis. Então a gente agora pode receber turmas de graduação e pós-graduação, que é bastante interessante até para captar novos pesquisadores para a unidade. A gente faz uma pesquisa anual de satisfação a partir de 2010, em que a gente avalia a visão do pesquisador sobre a atuação do setor de pesquisa do parque, a infraestrutura do parque e o encontro anual de pesquisadores. E esses são os resultados recentes, sendo que cinco é o muito bom e quatro é bom. A gente trabalhou num projeto que a gente submeteu a edital do Ministério do Meio Ambiente com a implantação do Centro de Referência e Biodiversidade. Esse é um espaço que tem laboratório de pesquisa, que é muito utilizado por outros grupos que vão lá. A biblioteca, onde a gente tem um acervo geral sobre o meio ambiente e o acervo gerado pela pesquisa local. Um herbário, que já tinha na unidade, é antigo. E um sistema de informações geográficas que a gente disponibiliza para os pesquisadores e recebe os dados gerados por eles também e integra no sistema. A gente, por meio de parcerias, começou a fazer o monitoramento de parâmetros climáticos, que é uma informação básica que serve para muitas pesquisas. Então, a gente tem hoje, dentro da unidade, três estações meteorológicas. Uma é do IMET, duas são da concessionária da estrada que cruza a unidade. E um conjunto de sensores de temperatura e umidade, de projetos de pesquisa, que aí a gente estimula o intercâmbio desses dados. E aí, isso funciona atraindo pesquisadores também, porque já tem essas informações. Com relação à integração e envolvimento na gestão, a gente trabalha para o Encontro Anual de Pesquisadores. Ano passado, em 2013, foi o 11º encontro. Essa foto aí de baixo são das pessoas que estavam lá. A gente teve participação de mais de 100 pessoas, de 35 instituições diferentes. Claro que a gente tem a facilidade do... Serra dos Órgãos é muito próximo do Rio de Janeiro, facilita o acesso. Então, a gente tem sessão de pôsteres, apresentações de trabalhos e, principalmente, também oficinas sobre a gestão do parque. Como, por exemplo, o que aconteceu é a participação dos pesquisadores na elaboração do plano de manejo, que foi publicado em 2008. Então, essa primeira ali foi durante a oficina de zoneamento, que a gente fez. Então, todo ano, a gente tenta fazer alguma coisa, trazer um tema que é importante para o parque, que pode ter a colaboração dos pesquisadores. A gente tem uma Câmara Técnica de Pesquisa ligada ao Conselho do Parque, que chegou a ser presencial há uma época, mas não estava funcionando muito bem. Hoje, a gente trabalha virtualmente, com uma lista de discussão e com reuniões eventuais, pelo menos a reunião anual no encontro, e algumas outras reuniões. E agora, a gente está trabalhando com reuniões temáticas. Então, a gente tem um grupo de trabalho, hoje, sobre poluição atmosférica e um grupo de trabalho sobre campos de altitude, e aí, os pesquisadores que têm interesse naquele tema, a gente discute virtualmente e se reúne o quanto possível. A gente estimula a publicação também. Já teve esse livro aí, que foi o livro Ciência e Conservação na Serra dos Órgãos, que foi editado por nós no parque, com apoio do IBAMA, do ICMBio, quando foi lançado já era ICMBio, com pesquisas. Cada grupo de pesquisa foi convidado a escrever um capítulo. Então, tem capítulos sobre diversas pesquisas que estavam em andamento lá. A gente teve uma publicação temática também do Espaço Geografia, que é uma publicação da Geografia da UNB, que foi uma edição que foi só sobre o parque. Também foi... O livro é de 2007, acho que a publicação é de 2008. E agora a gente está em andamento com uma edição especial da revista O Ecologia Austrális, que é coordenada pela pós-graduação em ecologia da UFRJ, sobre campos de altitude que surgiu a partir desse grupo de trabalho. E, com relação ao incentivo a pesquisas prioritárias, a gente promoveu, já promoveu as expedições conjuntas, já teve uma grande, que foi uma grande expedição, aproveitando uma oportunidade de ir para um lugar que ninguém conhecia. E agora a gente trabalha sempre com as pessoas que querem conhecer determinadas áreas. A gente informa quando vai ter. Olha, tem outro grupo que está trabalhando lá, já conhece. Então, nós aqui do parque vamos nessas áreas em tal ou tal data, se você quiser, junto, esse tipo de coisa. A gente teve dois pequenos editais de apoio à pesquisa que foram com recurso de compensação ambiental. Alguns anos atrás, a gente fez um pequeno editalzinho ali e propôs que era para pagar de área de campo, basicamente, para os pesquisadores irem a campo e irem a campo principalmente em áreas pouco conhecidas do parque. O que a gente viu é que o pesquisador coleta do lado do alojamento. E nas principais, nas trilhas de fácil acesso, então tem a maior parte do parque, e o Parque Nacional da Serra dos Algos é um parque pequeno, a maior parte do parque era desconhecida. E aí, assim, mesmo sem dinheiro, o que a gente consegue fazer de apoio a pesquisas prioritárias ou apoio a pesquisas em áreas prioritárias? É disponibilização de arquivos de GPS e arquivos digitais de quais são as áreas, que áreas são as, como é que chega, as trilhas em GPS para eles poderem ir, quem, se você quer contratar alguém para te levar lá, quem são essas pessoas e tal. Então, esses condutores de visitantes que foram formados pelo parque, e alguns têm mais interesse de trabalhar com pesquisadores. E agora a gente está em uma etapa também de elaboração conjunta de projetos. Então, os pesquisadores já procuram o parque e falam olha, eu queria fazer alguma coisa nessa linha, o que você sugere? A gente teve um pesquisador que falou, olha, tem um edital aberto da Faperge, que é para trabalhos conjuntos, e eu queria trabalhar com poluição atmosférica nos campos de altitude e tal. Que outros pesquisadores você acha que topariam? E aí a gente trabalhou fazendo essa integração e construindo esse projeto, e o parque é parceiro e o projeto foi aprovado e está em desenvolvimento. Então, esses são algumas das coisas que a gente consegue visualizar os resultados. A evolução do número de pesquisas por ano, a partir de 2004, que foi quando a gente começou a adotar essas medidas, e esse número vem crescendo ano a ano. E o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é a unidade de conservação com mais pesquisas. Esses dados aqui são do SISBI e do último ano acumulado, de 2007 a 2013. Então, estamos aí junto com o Parna e a Itatiaia no primeiro lugar. A gente teve, então, o plano de manejo, que foi um plano de manejo elaborado absolutamente sem custo. A gente não teve contratação, a gente trabalhou principalmente com o apoio dos pesquisadores, de outros projetos que estavam acontecendo lá. A gente tem hoje sete projetos em parceria, que foram esses que o parque, de uma forma ou de outra, é parceiro. Muitas vezes, a parceria é mais no sentido de orientar. Não, você está procurando isso, vamos nesse lugar, como é que faz? Fazer os contatos, colocar as pessoas em contato, organizar logística. Mas que é uma coisa que... E aí, os resultados são sempre discutidos e colocados para a gente. Isso a gente não fica esperando, nesses casos. Vira o relatório de atividade. As pessoas estão sempre... A gente faz parte dos grupos de discussão, dos projetos, etc. E esses dois grupos de trabalho que estão em atividades, que eu falei para vocês, campos de altitude e poluição atmosférica. É isso que eu tinha para mostrar. Então, foi isso que a gente vem fazendo de 2004 até o presente. O canal Educa Chico.